E aí galera, aqui quem falou o BulletBaronX, esse aqui é o meu canal e hoje vamos para a saga do Kakashi, já tá aqui aí no Naruto Ultimate Ninja 1, tá ligado? Eu vou fazer o primeiro jogo, já falei isso um bocado de vez, do Naruto, do Playstation 2, então bora logo para ver para a saga do Kakashi, só falta fazer o do Kakashi e da Sakura agora para finalizar, tá ligado? E eu acho que é isso, depois finalizar esses aí eu vou para o Naruto Ultimate Ninja 2, do 2 vou para o 3, do 3 vou para o 4, do 4 vou para o 5 e do 5 eu vou zerar todos os de PSP, depois eu vou zerar outros jogos de Naruto que tem por aí e é isso aí, bora jogar todos os jogos de Naruto aqui no canal, inclusive os da nova geração, quando eu chegar lá. Mas por enquanto, vou no Ultimate Ninja 1 mesmo aqui, parece que o Kakashi vai treinar a Saka e o Naruto aqui na história dele, então essa luta realmente aconteceu, não é diferente das outras que não aconteceu. Nossa, a voz do Kakashi em inglês é muito estranha, o justo da invocação lá, os dogs dele. E inclusive ele nunca mais usou, né. Ei, ei. Uses que usou tanta... contra os jabos dela, tá ligado? Vamos ver que é o que é o Kakashi? Fica falando no meio da batalha Naruto, fica ai falando no meio da batalha Tá vendo o justo das putaria ai, eita porra, isso realmente aconteceu, nossa O justo das putaria do Naruto Ô narutinho chato Peguei Ô rei em que velho, eu apertei todos os botão certo ali Porra, o Naruto ainda tá vivo velho Vai esse chakra aqui Vai pegar vidro arrombado Nossa que chato velho Tô batendo meu suporte filha da puta Vou matar na konai Segrama Morreu Um chute na coluna cervical Vou deixar o moleque tetraplaz Olha lá Lê nos livros da putaria dele O Naruto falou Tá se perdido Pro sensei Kakashi fensei Kakashi fensei Kakashi fensei Desceu a porrada Olha a Rinatinha ali Que bonitinha ali no canto Que fofinha A Rinatinha ali Os desafios de ninjas Genia O Atlantis A sujeito de ninjas O exercício de surpresa Surveval Rebirth Contra Saku e o Tihra O vial do do clã Tihra Mentira O cara é muito macho Só vai com o Homem das Cobra Mas tudo bem Ele foi treinar com os Homem das Cobra Mas isso não faz dele ser um guiado Porra, Naruto traíra, tá ajudando os Kakashi, viado. Só tem esse combo, o jogo é puta que pariu, maluco. Kakashi só tem isso, velho. Vixe, ele tá com a viadagem que suma, fodeu, rapaz, não tem como alterar essa porra. Ah não, o Naruto tá do lado dele, foi coincidência que eu peguei a porra. Ah, deixa eu sumo mesmo. Deixa eu ver quem Naruto deixou aqui. Merda, ah, ele pegou, velho. Parece que tá o caralho. Tapou. Na moral, eu tô apanhando pra Sasuke, velho. Sai dai, infeliz Kakashi do caralho. Meu deus, ta foda vei. Enfim. Vou matar que eu to precisando né. Se não vou perder. Aqui eu vou. Meu deus, eu errei. Que bosta velho. Será que me matou? Como é que eu vou pegar esse rango aqui? Filha da puta. Pronto. Finalizei. Kakashi Hataki. Nenis é copiador do Willy Sharingan. É ele mesmo. You can't beat. You. You. Oh, o Renatinha. Renatinha ali. Só observando né Renatinha. Que fofinho. Oh Renatinha. Vai e retrain os... Contra Sakura agora. Será que era o capeta nesse jogo? Hummm. Nem parece. Bota essa pose de menininha não. Que eu sei que eu sou o capeta. O capiruto nesse jogo. Pego. Peguei. Essa é a minha única técnica original. Cachimbraide. Senhor... Shidori. Eita, fez que nem arrim ó. Hummm. Me riiii, viado. Porra. Espada relâmpago, viado. Agora eu tô com o Sharingan. Tô copiando a Sakura. Copiei o jogo. Que pessoa inútil pra copiar, Kakashi. Logo a Sakura. Se bem que Sakura nesse jogo é forte né. Mas eu não sei jogar de Sakura. Que viagem. Vai que os caras botaram. Ó. O golpe da Sakura. Que onda, viado. Eu tava andando que nem um Superman. Impulsionando um no Q. Não sei se a Sakura voa. Que porra é essa. Ai ai que viagem. Que onda, viado. A Rinatinha lá. Olhando a gente. Haku. Haku é homem. É o gay. Haku é meio gay. Que onda ai. Bata no meu Striker porra. Pô o cara tá. Meu Deus, ele me acertou. Meu Deus. Ele me acertou. To que pode matar. Não é ninguém. É muito bem. É muito bem. Meu Deus. Deu o Cauter. Filha da puta. Caralho Caralho Peguei Eita o Gil se dá para o Tarim Haku Cuidado aquele homem que a caixa Meu Deus, errei tudo maluco Sharingan Seu futuro é a morte Copiei o golpe da Haku Caralho Peguei Errei em que mano? Porra Não errei em nada ali Apertei todos os golpes certinho Ah O computador sabe que eu vou fazer Que eu dou anti Tá ligado? O... O Kauta não pega em computador Quando eu dou Kauta o computador não bate Parece que ele adivinha Mas ele já sabe o que eu vou fazer Tomou um pau Haku Isso aconteceu de verdade O Shindorão lá no peito Estilo rim O Kauta não pega em tudo Tem um no velocidad A gente está olhando para gente O Kauta e tal Ultima briga contra o zabuzah Momosh Capeta do gajo Não era o demônio do Gazocuto, agora é o Ogro do Gazocuto. Eu vou copiar essa espada aí, calma aí. Eu vou copiar essa espada aí, calma aí. Eita, o justo da putaria aí no Zabuzor, que viagem. Porra, errei o último aonde, maluco? Sharingan. Tô com o espadão, ó. Tô com o espadão do Zabuzor agora. Tô com o espadão do Zabuzor. Tô com o espadão do Zabuzor. Eu voltei pra minha... Eu voltei pra minha faca com knight, o espadão. Inclusive Kakashi usa o espadão do Zabuzor. No reencontro lá. No ninja, no Shippuden, Kakashi fica usando a espadão dos Zabuzor. O jogo previu o futuro, tá ligado? Esse jogo é foda, previu o futuro, miserável. Inclusive achei que Kakashi ia ficar usando aquilo pro resto da vida. Eu fiquei caralho, será que Kakashi vai virar um espadachim? Mas ia ser um espadachim da folha, não ia ser da névoa. Eu ia quebrar tradição. Contra o Orochi. Essa luta era pra acontecer, mas o Kakashi ficou cagando de medo do Orochi. Do Orochi, Mar. Eu peguei. Essa é a minha única técnica original. Lightning Blaze. Chindorão lá. Na caça dos peitos. Meu deus, eu errei tudo, velho. Copiei esse espadão do Orochi, Mar. Esse jogo levou bem ao pé da letra. O cara copia até a espada do outro personagem, velho. Vamos falar. Você é doido. Eu acho que essa foi a última... Última... Luta do Kakashi. Aonde? Acho que o Orochimaru dá um pão ao Kakashi. O Kakashi nem levanta mais. No anime, Kakashi ficou cagado de medo. Se cagou de medo com o Orochimaru. Apareceu na frente dele. Aí, ó. Kakashi Saga completado. Completado, tá ligado? É isso aí. Bem, galera. Valeu aí. Essa foi a saga do Kakashi aqui no Ultimate Ninja. Eu sou o BulletinPlanonXZ. Seguem no meu canal. Valeu por assistir. É nóis. E... Tchau.